O que é isso? Aperta a moção Isso é os outros, mas você vê? Eles brigaram lá com o outro Tem jeito de fechar aí? Mas como é que vai fazer aqui? Deixar aberto, né Guilherme? Aperta a ver É, sei lá, cara Mas vamos lá, vamos lá Aperta a ver, vamos lá Não tem que fechar, né? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.